Eu nasci num recanto feliz, bem distante da povoação Foi ali que eu vivi muitos anos, com papai, mamãe e os irmãos Nossa casa era uma caça grande, a encosta de um espigão Um cercado pra partar o exeiro, e ao lado um grande maqueirão O quintal tinha um forno de leite, e um pomar onde as sabres cantavam Um goberto pra guardar o pilar, e as praias que o papai usavam E manhã eu ia no Faió, uma estriga de milho eu pegava E molhava e jogava no chão, no estante as galinhas juntavam Nosso carro de doi conservado, quatro juncas de dois de primeiras Quatro canhas, dezesseis canses, encostado ao pé da filha Todo sábado envia navio, fazer compra pra semana inteira O papai ia gritando com as luzes, eu na frente abri as cordeiras Eu sinto que era pequeno, pelas grandes fazendas cercadas Precisamos render a propriedade, para um grande criador de gás E partimos pra cidade grande, a saudade partiu ao meu lar A lavoura viou o coronhão, e acabou esse meu reino encantado Hoje ali só existem três coisas, e o tempo ainda não deu fim A alta pera velha desabada, e a figueira cenando pra mim E por último marco saudades, e um tempo com que já se foi Esquecido embaixo da figueira, nosso velho carro de doi Obrigado 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 Obrigado